Você tomará uma destas pílulas despertadoras. Essas pílulas vão estimular e aumentar seu poder, fazendo você ir para o nível 2. Depois disso, assim que a transição estiver completa, seu poder poderá até se igualar ao nosso. Nós lançaremos um Minjutsu de barreira para diminuir os efeitos da transição. Uma coisa é certa. Eu não posso morrer. Não ainda. Pronto. Isso vai segurá-lo por enquanto. Fiquem aqui. Vamos dar uma olhada. Raido, vamos. Tô pronto. Preparem-se! O que está levando aí dentro? Lutar com dois Jonin de uma vez? Estou tremendo de medo. O que foi, Akamaru? O que ele tem em Kiba? Ele está aparecendo o sangue. Raido, Kenma! Ambos derrotados. É impossível. O Akamaru varejou o cheiro do inimigo. Está aqui por toda parte. Todo mundo parado. Caramba, essa floresta está cheia de armadilhas. É, mas por sorte, são fáceis de localizar. Esses caras estão indo rápido e ficando descuidados. Yaku, Ken! Eu estou vendo eles. É o seguinte. Kiba, aquelas bombas de fumaça têm que explodir no momento exato. Entendido? Entendido. Separem-se. Vamos. Não vamos esquecer de seus amigos. Vamos! Muito inteligente. O meu corpo. O que está havendo? Jutsu, possessão da sombra! O que é isso? Barreira estilo terra. Frisão cúpula de terra! Ai, que ótimo. O que é isso? É algum tipo de barreira. Estamos presos nela. Quando terminar com eles, nos alcance. Não. Presa Tornado! Nosso Chaka. Ela está absorvendo ele como se fosse uma esponja. Eu vou sair daqui agora, antes que todo o meu Chakra acabe. Akamaru! Toma uma pílula de comida. Presa sobre presa! Continua, mas é inútil. Eu já perdi Chakra demais! Nada feito. Eu nunca deixei um prisioneiro sair. E não vou começar agora. Ah, para com isso, vai. Por que você não me deixa sair, então? E fica com os outros. Agora chega, Shikamaru! Seu traidor sujo! Vamos resolver isso lá fora! Somos eu! Mas como assim resolver lá fora? Como é que você vai fazer isso, seu idiota? O Choji tem um taijutsu com um golpe muito mais poderoso que o meu. Mas dá só uma olhada nele. Ele está com outras coisas na cabeça agora. Kiba? Está disposto a colocar suas presas na parede atrás do Choji? É claro, sem problema. É, estou vendo. Este é o lugar. Alguns pontos na parede devem ser mais fracos que os outros. Foi o Shikamaru quem descobriu isso. Foi por isso que ele falou daquele jeito. Era um truque para fazê-lo informar a sua posição. Pela parede era mais firme e mais fraca no ponto oposto de sua posição. É com você, Choji. Choji de expansão! Choji de expansão! Choji de expansão! O que? Escuta, Choji. Você foi incrível.